Sem Resenha Acústico Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Não tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 E ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido No Raga, errado mais é nóis No Raga, errado mais é nóis E aí 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 E aí